O governo está preocupado com mais de 100 mil habitantes que ainda não receberam a vacina. O Conselho de Ministros decidiu esta quarta-feira não renovar o estado de emergência que vai terminar a 28 de novembro. No entanto, o governo mostrou-se preocupado com mais de 100 mil habitantes que ainda não foram administrados. Apesar do estado de emergência terminar, a população deve cumprir as regras sanitárias e receber a vacina. Recorde-se que o Presidente da República promulgou na semana passada a primeira alteração à Lei do Sistema de Saúde, número 10-2004, de 24 de novembro. A alteração mantém as medidas essenciais e temporárias necessárias à vigilância sanitária da pandemia da Covid-19. Em todo o território foram já administradas 56,4% da população com primeira dose e 79,9% com doses completas. Nuno Moraes e Alexandre dos Santos, na reportagem.